Vem, meu menino vadio Vem, sem mentir pra você Vem, mas vem sem fantasiar Que da noite pro dia Você não vai crescer Vem, por favor não evites Meu amor, meus convites Minha dor, meus apelos Vou te envolver nos cabelos Vem perder-te em meus braços Pelo amor de Deus Vem, que eu te quero fraco Vem, que eu te quero dono Vem, que eu te quero dono Vem, meu menino vadio Vem, meu menino vadio Vem, meu menino vadio Vem, custou tanto pra você Vem, não vou me arrepender Vem, só vou te convencer Vem, que da noite pro dia Vem, você não vai crescer Eu quero te contar Vem, por favor não me evites Meu amor, meus convites Não é escuro a te buscar Eu quero a te mostrar Vou te envolver nos cabelos Vem perder de meus braços Pelo amor de Deus Vem, que eu te quero fraco Eu quero a recortação Vem, que eu te quero, irmão Com o seu carinho meu Vem, que eu te quero fraco Vem, que eu te quero, tala Vem, que eu te quero, tanga Tos carinhos meus